MC Léozinho e Japaquete Temos junto, chocando o furacão E aí Léo, pra nascer em casa E aí Léo, vai te nascer aí, moleque Demorou, moleque Foi pra quem diz agrandidoso É bovinho, não entendi Mas é o Rick e esse pro Léozinho e Japaquete É para os desacreditados que ainda falaram E o nosso veterinário que tá acabando A luta contra a ofensão ainda continua Entre Jesus e Miela, sucesso pela chuva Só porque o nosso forte relato dia a dia E essa faixa do fome na nossa periferia O pobre pedindo embala sem ter o que comer Seu filho não é tipo dois e sem ter pra onde correr A sua mãe já não sabe mais o que passar Seja uma de nós que eu só lhe prevenciou Seu amor é pessoa que eu tô quieto de iluminar Só ele pode nutrir na sua vida A vida é um jogo e eu não saber nem jogar Tem vários atrasalados que deixam me derrubar Eu ando pelo certo e eu não desacredito O que dá para lá pra mim O que tu caiu do filho? Eu ando pelo certo e eu não vou te falar Mas já sempre pelo certo vai não morrer Já tinha a última se não vai morrer Mas já sempre pelo certo Tá aí Vem! 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 A bebenda a perder a RDB de Israel Na minha posição, eu na firma, navada e hoje a gente só o sol No, com o o o, é uma dada e do sol, eu pergunto a essa busca o sol No, com o o o, é uma dada e hoje a gente só o sol sobre o pão eu quero ver gostar daquele E que não tem nada, vai passar de quem te levanta Tu me escute muito bem, eu quero negoçar Daquele que nada tem Quando eu me lembro da filha, quando eu não tinha nada Outras vezes eu me vi, o cabelo da estrada Pra simbolinha de turismo, eu tava com a coletada Quando vem a praça aí, enquanto vem Eu nunca fui um bom ano novo, mas batia uma palavra A luta escondeu, vamos, campeonato da escola Te dizem que tu é foda, é legal, é maneiro Tem que ser verdadeiro, meu, vamos entrar Vou passar de quem te levanta Tu me lembra aí, rapaziada Eu quero negoçar O cabelo é de que não tem nada Calma aí, segura O cabelo é de quem te levanta